Fala rapaziada, tranquilo? Meu nome é Victor Leite, eu sou um dos homens da New Old Man Hoje a gente vai falar sobre estilos de bermudas masculinas Cara, tem vários tipos pra você sair um pouco aí da bermice Vamos lá Cara, o primeiro estilo aí É, obviamente, as bermudas de moletom Elas, cara, cada vez mais elas estão ganhando muito espaço Já são, assim, os mais tipos de bermudas que existem já hoje Que a galera mais usa, que tá mais bombando E ela é muito versátil, cara, ele tem vários estilos Tem várias texturas de moletom, mais grossas, mais finas Então você pode usar ela em diversas ocasiões Pode ser, às vezes, mais casuais ou até esportivas Em alguns lugares, até é uma coisa um pouco mais formal Uma calça de moletom, por exemplo, preta, com uma listra branca Jogar uma camisa social mais aberta fica bem legal também Então é um estilo bem interessante, tem várias variações aí, cara Cara, a próxima bermuda é a bermuda de tactel Cara, ela ficou bem famosa, ela tava bombando bastante Aí há uns 5 a 6 anos atrás, todo mundo usava bastante Mas hoje ela é um pouco mais voltada aí pra galera Que gosta de ir bastante na praia, quer surfista e tal Porque ela é bem confortável e ela tem aquele material, né Por ser de tactel, que ela seca muito rápido Então é legal pra você entrar na água, por exemplo, ou surfista e tal Só que, cara, tirando esse contexto aí de uma coisa muito casual Tipo você ficar em casa, um churrasco, sei lá Ou, por exemplo, praia Essa bermuda não é muito indicada pra você sair, pra um rolê um pouquinho mais Estenquinho, um pouco mais arrumado Mas pra esses contextos de praia, aí pra você ficar mais em casa Ou fazer alguma coisinha Às vezes até ir pra academia também rola Ela é bem tranquila Ela tem várias cores aí, você pode brincar com as cores Pode pegar estilos mais largos, mais curtos, você que sabe Mas, como eu disse, foca bastante aí no onde usar ela E não use sempre pra qualquer coisa Cara, outra bermuda aí, bem específica, é a bermuda de poliéster É aquela bermuda com um estilo um pouco mais fino E que ela é ideal aí pra você praticar esporte ou ir pra academia, por exemplo Ela tem aquele tecido que também é meio que seca fácil e tal E permite bastante mobilidade Então é legal pra você correr, praticar algum esporte, como eu disse Ou ir pra academia Mas, cara, assim como as bermudas de tactel, que eu falei anteriormente Elas são bem legais nesse ambiente Se você também usar aí pra sair, pra fazer alguma coisa Não é legal, porque elas não são nada aí bonitas, vamos dizer assim Pra você, por exemplo, num shopping até, também não fica legal Então use elas porque elas são específicas Que é praticar esporte ou pra academia E tenta não ficar saindo com ela direto também Porque vai ficar meio estranho, cara Rapaziada, aí uma outra bermuda bem legal É as clássicas aí, bermudas jeans Cara, elas estavam bem em alta aí, há uns 3 anos atrás Só que agora chegando mais pra esse ano, pro ano passado e tal E pro ano que vem, as calçadinhas normais, assim, elas ficaram um pouco mais de tiozão Então elas vêm com uma nova pegada aí, um pouco mais modernas Pra você usar e ficar bem legal Então, tem vários estilos, por exemplo, de bermuda destroyed E bermudas jeans com estampa E também elas deixaram de secar as bermudas mais largas Pra ficarem um pouco mais justas E serem usadas aí É recomendado, né? Serem usadas aí acima do joelho um pouquinho Então ela fica bem moderna nesse tipo E aí, nessa pegada, parecida com as calças de bermudas de moletom Elas são bem aconselhadas também pra qualquer vibe, pra qualquer estilo Pra qualquer ocasião Então, ocasiões aí mais casuais Ou até coisas mais formais, como eu falei No mesmo estilo do moletom, de você jogar uma camisa um pouco mais certinha Uma camisa social por cima Fica bem legal E a jeans também tem várias cores Você pode brincar com isso também, cara O próximo estilo são as bermudas com barra dobrada Cara, aí pode ser de diversos tipos a bermuda Pode ser bermudas jeans Bermudas de moletom Bermudas de sarja Tanto faz Elas estão muito na moda E dão um estilo bem diferente aí Pra composição sua de roupa Então, cara, aposta também nessas bermudas Que são bem legais E vão bombar pra 2020 também, cara Rapaziada, aí o último estilo de bermuda bem legal aí Pra você usar São aquelas bermudas de praia, cara São bermudas um pouco mais curtas E mais coloridas Às vezes estampadas São bermudas bem legais Porra, não tem nem como falar Que ela não tá bombando, né Todo mundo tá vendo Que ela tá bombando muito Vai continuar bombando em 2020 Ela é bem legal aí Como o próprio nome diz, né Pra praia Pra cidades praenas também E também aí pra alguma festa Por exemplo, em piscina Essas coisas assim Fica bem legal, cara Aí tem diversas cores Diversas estampas pra você escolher Que combinar com o teu estilo Inclusive, a gente vende várias Virguladas no site Dá uma conferida lá Tem de várias cores Várias estampas Dá uma olhadinha lá Que você com certeza vai gostar de uma Rapaziada, foi isso Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo Pegaram várias dicas legais aí De bermudas Cara, se você comprar aí Uma de cada Ou pegar e comprar Pelo menos algumas delas Você já vai ter um aí Um guarda-roupa bem diversificado Pra em várias ocasiões Você conseguir utilizar A bermuda correta, cara Qualquer dica, comentário Se tem alguma outra bermuda aí Que a gente não falou E você acha legal Tá aqui Pode colocar aí embaixo No YouTube Não esquece também De seguir a gente Nas redes sociais E acessar o nosso site Ela tem vários produtos Pra barra, pra cabelo Tem acessórios Como disse Também tem aquelas bermudinhas De empresas bem legais Cara Não esquece também De se inscrever no canal E curtir o vídeo Beleza? Valeu!